O escândalo que envolve o antigo chefe da segurança do presidente francês transformou-se numa crise sem precedentes para Emmanuel Macron. Alexandre Benalla foi filmado a agredir o manifestante durante os protestos do 1º de maio e a usar equipamento da polícia. Está sob custódia policial desde sexta-feira. O caso está a afetar a Assembleia Nacional Francesa, que decidiu suspender os debates da revisão da reforma constitucional até que regressem as condições e a calma necessárias. O silêncio do presidente é cada vez mais criticado pela oposição, que acusa o governo de querer esconder o caso. Nem uma palavra nos últimos três dias. Não há reações do presidente da República perante um escândalo tão grave. Percebem a importância disto, caros colegas? Para além do antigo chefe da segurança de Macron, foram detidos outros três polícias por terem mostrado imagens de videovigilância Benalla. Esta segunda-feira começam as audiências da Comissão Parlamentar de Inquérito, abertas ao público. Para já, há apenas a confirmação de que o ministro francês do Interior vai ser interrogado.